Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais um vídeo no canal. Eu sou a Lina do Canal de Casa para a Sua Casa e o vídeo de hoje eu te trago dicas, informações, um auxílio para quando você precisar comprar a sua panela elétrica de arroz não sabe qual modelo comprar, não sabe o que observar nessa panela qual que é a diferença entre algumas panelas algumas são bem caras, outras são bem mais baratas e o que a gente precisa ficar de olho na hora de escolher a nossa panela elétrica de arroz caso você não é inscrito, peço que se inscreva no canal tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar tem mais vídeos aqui no canal com várias dicas não somente de panelas, laves secas, geladeiras, aspiradores tem muita coisa legal e se você gostar desse vídeo, não esqueça de dar like e sem muita enrolação, bora para o vídeo primeira coisa a ser observada embora a gente fala panela elétrica de arroz muitas delas, elas são multifuncionais ou seja, ela não serve somente para fazer arroz ela tem várias funções claro que você precisa ficar atento ao seu fabricante o que o fabricante indica o manual, tudo certinho mas algumas, por exemplo, eu consigo estar fazendo um arroz e ao mesmo tempo eu consigo estar cozinhando com vapor outros alimentos e mais do que isso, algumas, vem os livros de receita junto com elas que explicam e ensinam como você vai cozinhar determinados alimentos sem seu arroz segundo item que vocês precisam estar atento é a capacidade o quanto que essa panela consegue cozinhar a quantidade de alimentos geralmente elas variam de 3 a 10 xícaras de arroz então vai depender se sua família é pequena quantos vivem ou se você vai cozinhar até para restaurante tem restaurantes que cozinham arroz não cozinhem em panelas normais acabam cozinhando nas panelas elétricas porque elas são muito mais rápidas então tudo isso vai depender da quantidade de arroz que você precisa panelas de 3 xícaras quantidade de 3 xícaras tranquilamente de 3 a 4 pessoas de 4 xícaras e meia a 6 xícaras tranquilamente até 8 pessoas e de 10 xícaras de 10 a 14 pessoas potência geralmente a potência ela é ligada ao consumo de energia automaticamente ela está ligada ao tempo de cozimento quanto mais potente for sua panela automaticamente mais rápido vai ficar pronto o arroz claro que para panelas menores não tem porque vocês pegarem uma potência muito grande porque a quantidade de arroz vai ser bem menor ele vai cozinhar rápido então também não precisa vou comprar uma panela de 3 xícaras por exemplo só mora eu e meu esposo não tem um porquê eu pegar uma panela com uma potência muito alta é só gasto de energia e ela é bem mais cara questão de voltagem a maioria dessas panelas elas não são bivolt então precisa ficar atento na hora de comprar 110 ou 220 recursos extras o mais importante o que entraria nesses recursos extras primeira coisa se ela é antiaderente isso faz toda a diferença na hora de limpar de lavar e higienizar a sua panela tampa de vidro ou tampa transparente porque não precisa ficar destravando abrindo a panela o tempo todo você só observa pela tampa de vidro e você vai saber como que está o cozimento do seu arroz questão de cozinhar simultaneamente questão do vapor como eu falei logo lá no início do vídeo quando ela é vapor geralmente ela vem como se fosse um segundo andar eu cozinho o arroz e aí eu consigo colocar os alimentos na parte de cima como o vapor quero pôr um brócolis alguma couve flor alguma coisa assim eu consigo estar fazendo e isso tem algumas panelas que tem essa opção função aquecimento por quê? caso você cozinhou o seu arroz não vai comer ele imediatamente ela tem essa opção para manter o arroz quente e a comida quente sem você precisar ficar aquecendo tudo de novo ou ficar cuidando por exemplo num relógio para cozinhar para o arroz ficar pronto no exato momento que você precisa algumas panelas tem essa função ela mantém o arroz quentinho até você consumir outro detalhe bem importante que passa despercebido que ninguém fala mas é a questão do cabo removível nossa mas por que o cabo removível? você não tem ideia a importância disso você cozinhou o seu arroz e aí você vai pôr na mesa como que você vai pôr com todo aquele cabo com o plugzinho você tem que enrolar nela não se ela for removível você retira da parte de trás dela da panela e aí você coloca somente a panela em cima da mesa parece bobo mas é muito importante observe isso que eu tenho certeza que vocês comprando com o cabo fixo depois vocês vão se incomodar com ela trava de segurança importantíssimo não preciso nem entrar muito nesse mérito questão de crianças para não acabar mexendo acabar abrindo questão de vapor quente queimadura enfim não tem muito que eu entrar nesse mérito acho que todo mundo já sabe trava de segurança é uma das coisas mais importantes que a gente precisa sempre olhar na hora de comprar qualquer produto e por último colher e medidor eu particularmente não acho muito importante porque você vai ter um pegador antiaderente você vai ter uma colher para mexer ela mas algumas vem mas não que isso seja muito importante e uma coisa bem importante que eu esqueci de falar lá no início questão do tamanho da panela que eu falei por exemplo quantas xícaras para tantas pessoas só que uma coisa a considerar que é muito importante é o seguinte você por exemplo faz o arroz uma vez na semana então você no domingo você deixa preparar todas as marmitinhas para a semana você uma panela muito pequena não vai resolver o teu problema em muitos casos você vai precisar uma panela muito maior porque você vai precisar de uma quantidade de arroz muito grande para consumir durante a semana e mesmo você morando só você ou o seu esposo ou menos pessoas então observe isso outra coisa você costuma fazer almoço de domingo costuma receber bastante gente em casa não tem porque você pegar uma panela de arroz muito pequenininha você vai precisar uma panela de arroz pouco maior então assim foge muito da quantidade de pessoas que moram na casa mas sim da quantidade de arroz que você precisa fazer durante a semana então levem bem em consideração se você recebe pessoas em casa ou se você costuma cozinhar uma vez na semana duas vezes na semana e cozinha para vários dias então precisa ficar atento a esse detalhe também e a questão da potência elas variam 400 watts de potência 500 watts de potência então assim claro que se você for pegar uma panela maior automaticamente o ideal é que seja mais que 500 watts de potência bom gente o vídeo de hoje foi esse eu vou fazer um vídeo eu vou gravar daqui a pouquinho somente com panelas indicações de panelas de arroz para vocês então eu vou colocar nesse vídeo para não ficar muito extenso muito longo mas espero ter ajudado espero ter clareado que fique um pouquinho mais fácil na hora de vocês escolherem a panela de vocês o que ficar atento o que realmente é importante o que não é tanto se você não deu um like peça que dê um like se inscreva no canal e eu espero vocês nos próximos vídeos um super beijo e tchau e aí e aí e aí e aí e aí